Já passou a hora do negócio do pinhão? Não, acho que vai agora até o final de julho, talvez um pouquinho de agosto ainda tenha nos mercados. É, mas agora você já começa a pegar pinhão velho já. É, já tá. Então vamos lá? Bora. Ok. Então vocês, vou botar a musiquete já... Vamos dar uma vasculhada lá na sala, no cadáver. Nossa, a minha cela tinha até um baldinho aqui pra mim, ó. Aham. A musiquinha de Danjo. Hum. Então, vocês derrotaram o reclomante Bergara. Bergara. E a gente vai agora seguir, né? É, bem, essa passagem secreta não era passagem secreta nenhuma. Era um corredor que levava até uma cela. Ai, engraçadinho. I knew it. Então, esse levava até essa cela. Essa cela tava toda fechada. Né? E, daí, agora, vocês voltando lá pro nosso mafinha. Lá pro... Antes da gente sair, Nitro, a gente vai dar uma vasculhada lá nos corpos, lá, ver se tem tesouro. Vê se acha poção. Ah, ok. Poção de cura, poção que dá vida. Eu acho que a gente vai dar só poção que dá a morte. Pode ser também. É, se tiver coisa louca ali, a gente vai dar uma... Eu quero ficar com o diário de experiências dele. Ok. Então, vamos lá. Ó, tem umas poçãozinhas aqui na mesa, ó. O verdinho. Uns líquidos aí. Uns líquidos. Pena que a minha tela é pequena, mas quando você amplia bem a imagem, tem tanta coisa, né? Tem, tem. Tem um chifre. Tem. Aí é do Elder Scrolls, essa imagem. Aham, não. Essa tábua aqui de alquimia é do Elder Scrolls. É bem igualzinho os armários que eu roubo. Os pedaços de gente, os cogumelinhos, os garrafinhos. Então, vamos ver o que que vocês encontraram lá. Férgio. Rola aí um desenho. Alguém rola um desenho? Eu acho que eu não quero rolar, não. Rola aí, Érica, que você tá rolando alto. Aham, é de 100? Como é que é? É de 100? É como é que faz o que o negocinho aqui mesmo? R barra? Barra, barra, ou, né? Barra R ou barra R? Barra R, sem? Isso. Um, de 100. Ah? Então, barra R, um, de 100. Barra R, um, de 100. Barra R, né? De 100. Muito bom, 26. 26. 26. Isso é bom. 26. Cash. Uma armadura. Ui. 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 Adentro tem uma armadura. Uma armadura mágica. Tcham. Digita um, de 10. Vai lá, Elza. Barra R, um, de 10. Não, deu errado. Barra R. Barra, 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 é. É porque... É um, de 10, 10. 9. 9. Number 9. Uma vez por dia, ah, mas aí tem que identificar. Caralho. Pelusca. Sim. Olha um teste de inteligência. Adoro. Jogar de proteção de inteligência. Inteligência é bom, que eu tenho bastante. Esteligência... 20! Passou a minha jogada. Show. Essa é a armadura mágica. É uma armadura mágica, você analisa assim, você vê que tem algumas runas. Umas runas de fogo gravadas na armadura. Você interpreta essas runas e vê que uma vez por dia se a Erika dizer uma palavra mágica que é, qual que é a palavra mágica? Você inventa, pode inventar. A palavra mágica é... Espera ele falar qual que é o poder, para combinar com o poder. Aí a armadura se incendeia e causa 1d6 de pontos de dano em todos os inimigos que estiver em combate com o Paco. Então se estiver dentro de uma área de 10 metros ao redor dela, pega fogo e toma 1d6 de dano. Armadura flamejante? Armadura flamejante. Flame armor. Uma palavra mágica. Aí é a palavra mágica. De acionamento. Isso. Chamar... Em chamas? É. Você vai ter que falar Buncha Calaca. Ah, é tal... Buncha Calaca. Buncha Calaca. Buncha Calaca. Buncha Calaca. Buncha Calaca. E é, na verdade, é uma cota de malha toda cheia das funas pintadas nela, assim, que ela coloca por cima da armadura dela e bota a cota de malha. Ela é fortuna, então ela aguenta. Isso é para a Elsa. Para a Elsa. Vai aumentar, vai dar bônus na CA dela? Isso. Isso, vai dar bônus na CA dela. Bônus de mais dois. Uh! Buncha Calaca. Tem que anotar isso. Mas, é, os bônus mágicos não acumulam, então, assim, ela não tem nenhum outro bônus mágico, né? Não. Não, ela não. Pode deixar. Não é essa aí. Agora, a sua CA é armadura e escuro e raso. Outros, outros, mais dois. Você está colocando, né? Aham, já está colocado. Está lá no inventário? Agora, aham. Agora, a sua CA é de sucio. Diancui é barzo. 18 CA? Isso. Nó! Cota de malha flamejante. Aí, palavra mágica. Buncha Calaca. Buncha Calaca. 1d6. 1d6. De fogo. No raio de 10 metros. Barra. 1 por dia. Tem algumas poções lá em cima. Sim, potions. Potions, potions. Isso. Potions de cura? Tem uma poção de cura, de curar ferimentos. 1d8 mais 4. E tem mais duas outras poções que você ainda tem que identificar. Então, você rola dois d20. Um d20 para cada uma. A gente vê que poção que tem. Com bônus de inteligência? Não, não. Sem bônus. É d20 seco. Então. Um 7, um 2 e um 17. Total deu 19. Não sei se você quer... Não, 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 não. Não. Um deu 2. Um deu 2. E o outro deu 17. Então, essa é uma poção de cativar animais. Ó. Ó. Funciona como a magia cativar animais. E a outra poção, 17, é uma poção de levitação. Legal. Que funciona como uma magia levitação. Ó. Bola um d4 para saber quantos goles que tem. Barra R, um d4. Dois. Dois goles. Dois goles. Dois goles. Cada uma tem dois goles. Poção de... É encantar animais, né? Encantar animais. Animais. E a outra é a poção de levitar. Levitar. Como é que é? Eu tomo a poção de encantar animais e aí eu tenho a... Eu consigo fazer a magia? É. Você toma a poção... Você toma a poção com o animal. É. Você toma a poção e aí você... A magia entra em efeito. É como se você tivesse lançado a magia. Entendi. Levitar. Tchutu-tchutu. Que é a mesma coisa que levitar. Você toma a poção e aí você ganha o poder de levitação. Durante... De acordo com o esquema de levitação. Então deixa eu só ver aqui. Ó, quem tiver... Levitação. Quem tiver com menos da metade da vida... Acho que Elza, né? Tá com menos da metade. Toma a poção, então. Essa poção de cura você. É você anda um turno por nível. Levitação. Você pode mover numa linha reta vertical. Hum. Ah, você move na velocidade de caminhada. Né? Seis metros. É rápido. É. É rápido. É. Seis metros por rodada. E... É... Duração é um de seis turnos e um turno por nível. Então vai ter que rolar um de seis mais quatro. Beleza. Então ela dura por um de seis mais quatro níveis. Cada turno é seis metros. Então, por exemplo, até... Ela pode te levantar até sessenta metros. Eita. É. Porque, no mínimo, ela te levanta... É... É um de seis... Não. É seis metros por turno, né? Isso. Então, seis e seis, trinta e seis. É bastante. Trinta e seis metros. Exatamente. Mas aí depois ela passa. Ai, você... Depois ela para. Né? Mas aí você pode cancelar quando quiser. Já a magia cativar animais... Cativar os animals. Cativar animais. Cativar animais... É possível alcançar... Alcalmar e conquistar a confiança de animais selvagens e criaturas não inteligentes. Os animais fazem a jogada de produção para resistir e, mesmo assim, serão cativados, caso a intenção do clérigo seja sinceramente sincera. Caso o clérigo queira a segunda intenção, como enganar, comer, caçar, aprisionar, etc., os animais perceberão que não precisa fazer jogada de proteção. Animais foram cativados, seguirão o clérigo, poderá destreinar e ensinar pequenos truques. Então, é isso. Raio de três metros mais um metro por nível, duração permanente. Então, você cativou o animal com isso, ele é seu para sempre. E aí, Sandi, para monstros também. Ó, Godzilla? Monstro que não tenha... Aí não, a magia é fraca. Magia Divina 1, a magia Divina nível 1. Não é para conquistar um morceguinho desse que tem. Ô, ratinha, baratinha. Parada, crocodilo. Ó, crocodilo. Crocodilo é interessante. Jacaré. Jacaré. Vamos levar um petzinho na viagem. Yeah. Então, vamos lanche na viagem. É, e dá para eu tomar a potion? Isso, 1D8 mais 4. Isso. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. É R barra, né? Barra R. Barra R. Comando ou a barra sempre vem primeiro? Barra sempre vem primeiro. 1D8 mais 4? Isso. Isso. Isso é um comando de programação. Que chique! Prendi meu primeiro comando. É, você está comandando a máquina a fazer... Você está dando um comando para a máquina. Oh, yeah. Número 6. Eu ganhei 6? 10? 6 mais 4, 10. Você curou 10 pontos de mim. Ah, 10. Yeah! Pode deixar. Yes. Eba! Bom. Ah, se eu achar os anotações do necromante, eu vou pegar para mim. Assim. Disfarçar a mim. Não problema. Pegaram o Gleimole, o necromante. Tcham, tcham, tcham. Erika, esse apelido Tchus que você usa é apelido ou é sobrenome? É apelido. É apelido. Antigo. Tchus. Tchus. Tchus é uma palavra húngara. Do húngaro. A outra língua eslava. Nossa, que tento. O que eu vou agora? Já tem combate agora? Pela frente? Ela fala húngara. Qual que é o significado dela? Eu não tenho muita certeza, não. Eu li num livro. No livro falava que era tipo um fogo, assim. Mas depois eu procurei na internet, achei difícil de encontrar. Aí teve... Uma vez eu encontrei esse significado, mas eu não sei que tipo de palavra que essa é muito comum, ou se é uma palavra mais rara, uma palavra com significado, sabe? Uma gíria. É. Mas é uma gíria. Gíria acho que não é... Não. Não deve ser, não. Eu acho... Uma coisa talvez mais antiga, mais arcaica, não sei. Não sei. Não tenho vontade de saber. Tchus. 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 Nossa, eu inventei... Há quanto tempo, Newton? Foi em 2000, né? Acho que foi em 2000. Foi em 2000, é. Aí... Eu acho que eu queria um nome curtinho. Pra usar de nick em todo lugar. É. Aí na época eu saia usando pra todo lado. Ainda tem, né? É, na época que a gente não colocava nosso nome de verdade na internet. Eu não morria de medo, né? É. Não, eu não vou pôr meu nome de verdade. Onde que eu colocava? É. Não, eu fui no ICQ. 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 Por que que... É, por quê? É, natural, na época era natural. É, porque a nossa mãe falava que... É, que alguém podia pegar o seu nome e... Chegar em casa. Chegar na sua casa. Exatamente. Na sua casa. Porque você é muito importante, sabe? Sim. E hoje em dia a sua mãe olha qualquer coisa no WhatsApp e compartilha. É. Olha só, os Estados Unidos estão mandando um drone pra cá, pra colocar chique na pessoa. É. Não, eu gostei, foi do H... Cuidado que tem um novo vírus, chama H3M3. É igual o MP3, né? MP3, MP4, MP5. Ano que vem vai ser o H4M4. É, tá mudando. Na época do MP3, tinha assim, você ia lá nos pirateiros e falava assim, ó, chegou aqui o MP6. Nossa. Nossa, velho, muito melhor do que o MP3. Muito melhor, três vezes melhor. Então, massa. Aí vocês estão lá, né, no... Do lar, do cara. É. Saímos do set agora. Agora nós vamos para... Tem um corredorzinho ali, ó, tá vendo? Bem aqui, ó. Entre seis e sete. Isso. Vocês vão subir nesse corredor? Sim. Ou vamos voltar? Vamos subir? Não, vamos lá. Se a gente vai olhar tudo, vamos entrar aqui. É, vamos olhar tudo. Aqui. Aqui, né? Tá. Vamos achar a lavanderia da dungeon, a dungeon, a banheiros, a cantina, os lugares onde ninguém vai. Exatamente. Ah, eu vou pegar as anotações do necromante, viu, Newton? Ah, sim. Pra eu estudar depois. O que eu quero achar é o cofre da dungeon. Eu quero achar o... como é que chama? É armory? Como é que chama o negócio? O arsenal. 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 Arsenal? É o armário de armas. Eu sempre falei arsenal, mas eu acho que é arsenal, não é? Eu não sei, não lembro qual que é o nome. Eu conheço como arsenal. Esse é arsenal mesmo. É a situação de S mesmo. Arsenal. Arsenal. Eu lembro do time lá, o arsenal. É. É onde? É isso mesmo. Arsenal. Uh, mas... Aqui vocês sobem o corredor. Escadinhas. Subem as escadarias, as escadarias, até que vir aqui, nessa parte. Uhum. E aqui vocês chegam. Então, jacareza ali, você já pode ir. Não, ali a gente já passou. Já passou, né, gente? Já. Passado aqui pra frente. É, aqui. Isso. Parece uma sanguessuga gigante. É, ela tá parecendo sanguessuga verde. Aí, quando vocês entram nessa área, aí, vocês veem que é, é, vocês andam por esse caminho, vocês chegam numa porta que tá fechada, assim, bem trancada. Uhum. Ok. Lá, eu faço as honras. Olha as armadilhas, primeiro. É, porque essa danja é muito traiçoeira. É. Jacaré é traiçoeiro, gente. Guardem minhas palavras. É uma porta de pedra. Cheia dos espetos envenenados nela. Isso. Beleza. Vou usar os seus conhecimentos de ladrão. Eu tenho 35. Você tem que rolar abaixo? É isso? Abaixo. Abaixo. Agora, agora é a sua hora, Val. É a minha hora. É a sua hora agora. Você entrou a vira toda pra isso. É, pra rolar abaixo. Eu vou rolar, então, identificar armadilhas primeiro. Lá vai. Aí você tá olhando, ok. Aí você olhou, você viu bem, assim, na porta, bem as reentrâncias da porta, os pedacinhos da porta, de um lado, do outro, até que você notou que existe um mecanismo. Se você pressionar na porta, a porta tem um alto relevo, assim, do rei Braca, né, de coroa e tudo, a ontroglodita com a coroa. Um calango de coroa. Um calango de coroa. Um calango de coroa. E você vê que algumas partes, não tem nem maçaneta, não tem nada. Mas tem várias joias, tem várias joias dispostas ao redor do alto relevo. Eu já ia perguntar. E você nota que essas joias, elas são pressionáveis, assim. Ah, eu já ia perguntar se no zóio do relevo tinha dois diamantes, assim. É, no olho tem duas esmeraldas no olho deles. E você nota, né, porque temos as ranhuras, que elas são pressionáveis, né. São seis joias, assim, ao redor. Três de um lado, três no outro. E dois no... E são oito joias. Na sequência é certo. Duas esmeraldas. Tem um cabelo, então. São as joias do sentimento, mas... Eu também. Tá. Eu quero arrombar. Arrombar, ok. Então, você vai tentar arrancar a parede. Para você arrombar, assim, para você colocar, tipo, um cabo de pedra ou alguma coisa assim para virar, a porta está bem justa nas paredes. Talvez ela não se deixe arrombar. É fazer o lockpick mesmo, assim, de operar o mecanismo sem ter que fazer... Para isso, para isso, para isso vai ter que arrancar as joias, né, arrancar as joias para você ver o mecanismo por dentro e tentar mexer. Como que eu faço? Eu arranco ou eu faço? Não, aí você arranca, você arranca, eu já estou contando que você está arrancando lá com os seus negócios. Tem que você ver lá dentro a cordinha com o mecanismo, as correntes, lá com o mecanismo. E aí você tem que cortar uma dessas correntes para poder destravar o mecanismo. Ok. Ok? São... E aí são três correntes que estão lá. Se cortar a errada armadilha ativa. Então agora, agora que você rola a sua experiência, o seu conhecimento, para ver qual das três você vai cortar. Não, você não. Eu rolo. Ok. Eu rolo sem você ver. Beleza. Então, eu tenho, você quer que eu fale a minha experiência com a bombar ou com armadilha? Online. Dice roller. Ok. Deixa eu ver aqui, ó. Online dice roller. Mas... E aí é para eu... Faz um teste para saber se a gente não vai ver. Joga um dado qualquer aí, só para ver se a gente não vê. Se tem alguma forma de você fazer um teste escondido pelo Roll20, será que não tem? Como mestre? Não, tem, tem. Eu que não sei. Deixa eu ver. Eu acho que tem também. Deixa eu ver aqui. Tem sim. É... A barra GM roll. Deixa eu ver se rola. Barra GM roll. Um D100. Um D100, né? Uhum. Barra GM. Ah, tá. Não. Não, não. Não, não. Eu sei. Sei. Como é que eu faço? Qual é o teu comando? Ah, barra GR. É GR. É GM roll. É GR. Barra GR. Um D100. Beleza. Vocês viram? Não, né? Não, não. Ah, deu 60. Deu 60. Não, não vimos. Beleza. Não vimos, não. Ok? Deu 60. Ou minha... Ah, deu 60. Eu falei que... Não, eu não posso falar, não. Eu tenho que... Eu tenho que fazer o roll e aí você corta. E aí não dá um estresse. É, rola outro. Ah, que droga. Tá, é o seguinte, ó. É. Só pra te avisar, Nitro. Ah. Minha experiência com armadilhas é 30%. Então, você tem que rolar... Menos de 30 deu certo, mais de 30 deu errado. Ah, tá. Você ainda tá no começo da carreira, né? Você não pôr ela agora no nível 5, não ajustou? Aham, upei. Mas é difícil, né? Aí você tá lá, vai num, vai no outro, vai num, vai no outro. Depois, como você gastou bastante tempo pra ver isso, né? Então, isso tem nas regras também. Aí aumenta mais um pouquinho. Então, agora, você tá com mais 10%. É 40%. Tem. Uhul. Vamos ver. Não fala. É, não fala. Beleza. Pode cortar. Pode cortar. Então, eu cortei. Na hora que você corta, a porta se abre. Tirei 4. Tirei 4. Não, se fosse 60, tinha de puçar. Pode tirar. De nada, abriu o alçapão e a gente caía lá na boca dos ilagones. Beleza. Outro lugar. É aqui, é aqui. Yes. Então, vocês continuam seguindo. Continuam seguindo em frente. Isso aqui é o que a gente vê depois daquela porta que ele abriu. Isso. Eu vou na frente investigando pra não cair nenhuma armadilha. Ok. Ótimo. Vocês vão andando, vão caminhando, até que vocês chegam numa área que essa porta fechada tava protegendo. E essa área é a área do Salão do Tesouro. E aí? É o Rei Braca. Uhul. Então, vocês estão aí no Salão do Tesouro. Ah. Muitos ouros. Muitos ouros. Você ficou com as pedras da porta, né, Val? Muitos dinheiros. Muitos dinheiros. Gold, gold, gold. E aí, você rola um, rola um, tem vários baús, assim, espalhados, né? Os baús estão fechados. Bicho. E aí, estão trancados. Queixam neles de novo. Beleza. Você rola, você vê que tem uma armadilha, um frasquinho, é, você dá uma olhada assim lá dentro, assim, tem um frasquinhozinho, que é uma espécie de um gás, né? Uhul. Que, quando abrir, ele vai soltar esse gás. Então, você tem que abrir e tentar segurar o vidrinho lá, porque o vidrinho não arrebente. Ok. Na hora de fazer o lockpick. Ok, eu tive. E aí? Ah. Eu vou... Pode falar, galera. Olá. Verusca, me ajude aqui, por favor. Congele esse mecanismo aqui, pra que o frasco ali dentro não seja... Ou seja acionado. Congelo. Ah, ótimo. Então, joia, com isso, você tornou o veneno, a armadilha ineficaz. Aí, você pode abrir numa boa, sem problema. Cuidado, você não abre nem um químico aí. Exatamente. Massa. Abriu tranquilamente. E, lá dentro, vocês encontram... Nessa exato, ele abre os outros baús e, contando os baús todos, tem um de dez. Rola aí um de dez pra mim. Um de dez. Rola, Alon, você que tá abrindo? Tá, beleza. Barra, ele aqui. Um de dez. Ótimo, excelente. Então, rola um de dez. Deu dez vezes cem peças de ouro. Nó. Tem mil peças de ouro. Se bem que não são mil peças de ouro. Tem alguns medalhões grandes, pequenos, algumas joias preciosas. Tem cálices de ouro. Tem uns cálices. Tem uns cálices. Só que isso é pesado, né? Eu consigo carregar, eu consigo, não? Nós temos a nossa... Bolinha. De grande particular. Peraí. É. Exatamente, gente. Nossa, já brilho de particular aqui. Pode colocar debaixo da armadura assim, que aumenta, né? Vem, galera. É. Aumenta pra... Vamos dividir. Peraí, deixa eu pensar no negócio aqui. De poucas peças pra cada um. 333 peças. Deixa, posso carregar tudo, gente. E essa? Peraí. Vou jogar meu bolso. Tem uma magia aqui. Ah, mas ele dura pouco. Hum. É... O servo invisível. Ah, pra carregar. Ele pode carregar coisas, mas ele dura só uma hora mais 10 minutos por nível. Então, ele ia durar duas horas só. Não, mas por agora não precisa. Não precisa? A gente pode colocar nos borsinhos da... Da... Erza. Não é? Ah, eu também consigo carregar com menos um saquinho. É, assim, uma... É, exatamente. Você divide aí... Isso. Os metais, a gente amarra tudo ali no corpo da Elza. Vou sair fazendo aquela barulheira. Pela dante. Pedras eu carrego em comigo. É, e se der muita... E se der muito ruim, a gente começa a tacar as moedas dos monstros, assim, ó. Ó, pedra. Não! Imposto de renda neles. Muito dinheiro. Caraca! Tirou um dedezão cheio. Um mil... Acho que a gente nem precisa finalizar a sua aventura. Não pega esse dinheiro todo. Dá pra ir te comprar uma... Mas vocês não conseguem fugir da ilha. Ah, é verdade. A gente dá esse dinheiro aí pro Zilagode, negociar coisa. Zilagode é racional. Exatamente. Vou tirar a nossa aula, o Rex. Um gancho escalando pra ele comer. Então, beleza. A Elza consegue carregar uma parte. Cada um de vocês leva... Vocês dois levam umas 200 peças de ouro, assim. E ela carrega o resto. E aí dá tranquilo. É? Isso aí. E... E... Exatamente. Epa. Esse é o tesourinho lá, duramente... Reunido pelo rei Bracão. Estorquido, né? Estorquido dos náufragos. Da ilha das escamas malditas. Já sei. A gente troca esse dinheiro. O tesouro dele tem uma chave, ó. A gente cobra a chave. A gente cobra a chave. É, nem fala que ele tá sem o tesouro. Eu falo, não. Nós íamos comprar a chave. Temos mil peças de ouro. Pagamento à vista. Tem desconto. É isso aí. Dinheiro é... É em moedas... Aqui, ó. Nós temos em moedas de ouro. Falei mais do que dinheiro. Aqui, ó. Você quer contar as moedas. Vamos prosseguir. Prosseguindo, ó. Beleza. Se aí vocês vão caminhando ali. Tchuta. Vamos voltar lá pro... Nossa, uma píltea. Exatamente. Vou abrir mais um pedacinho. Flaenzila Gode vai ser o novo filme do Codzima ano que vem, né? Saiu o trailer essa semana. Aqui, ali é o 5, né? Que vocês chegaram. Ali que era... Chegaram aqui... Exatamente. Aqui tem uma outra porta fechada. Aqui, ó. Tá fechada ali. Aqui no S. Aqui tem outra porta aqui, fechada. E... É... S de Superman. S de Esperança. Esperança. E aí, essa porta tá fechada de novo, também trancada. É, sim. Mas... E ferrada. Você olhou lá, a tranca... Parece que não tem... Não tem armadilha alguma, mas precisa ser destrancada. Então, rola o seu lockpick. Ok. Eu só quero, antes de rolar o lockpick, eu quero ouvir bem atrás dela, ver se eu escuto alguma coisa, pra não ser surpreendido. Olhar pelas prestas e se encontra alguma coisa. Bem, você escuta os sons de uma orgia. Chegava, Naldir. Beleza. Vamos rolar o lockpick. Lá vai. Yes, consegui. Beleza. Espere, espere. Antes de você abrir a porta. Podemos manter o plano original de colocar o veneno lá na bebida do rei e roubar a e eu ficar invisível pra roubar a chave dele? É, porque você vai sozinha. Não. Será? De novo? Será que de novo a gente... Não, se realmente ele estiver ali. A gente abrir a porta, assim, abrir só uma frestinha, ver o que que tá acontecendo. E se ele estiver bem distraído, consigo. Eu posso ficar invisível. Eu acho legal. Eu acho legal. Só que a gente não pode confiar que aquilo que ele te deu é um veneno. É verdade. A gente olhou nos olhos dele e a gente achou que ele tá falando verdade. É. Ele tá falando muito mentira. Bom, então eu posso trocar por uma das poções paralisantes que eu tenho ainda lá das araneias lá. Beleza. Ah, não, não. Não é de remover paralisia, não é de paralisar. É o contrário. É o contrário. Bem. Bom, se não for veneno, alguma coisa vai ser. Mas eu acho que você devia, assim, ir lá invisível e tirar a chave. Tá. Pode abrir? Um, dois e... Aí você abriu só uma frestinha, né, pra ela passasse. Tá. E você entra lá dentro, você escuta, assim, o barulho, né? Você vê que tem umas dez fêmeas trogloditas. Ixi, Mário. Maiais, Maiais. Elas estão, assim, cada uma dando prazer umas pras outras em cima de uma cama redonda gigantesca. E é... Deixa eu mostrar aqui o local. Deixa eu mostrar aqui a orginha pra você. Olha. Maiais, Maiais. Maiais. É, mas eles têm rabo, né? Então, eles ficam com os rabos enroscados, assim, e tal. Então, você imagina isso aqui, é o cenário. E aí tem uma cama redonda lá no meio. Cama redonda. Meu Deus. Uma orginha das fêmeas. É, eles estão lá. E elas estão lá e tal. Então, é... Mas no centro delas, o Lorde Braca, realmente, como o irmão dele falou, ele tá rocando com uma taça, assim, na mão, do lado. Uhum. Vou mostrar aqui o... O rei. O rei, o Lorde Braca. O rei. Tchum, tchum, tchum. Ai, tá aqui. E ele tá lá deitado com a língua dele pra fora, com o cano, com a barriga pra cima e tudo. E todo, assim, é... Lá, com a taça, né? E vocês veem que o campeão dele não está, realmente, não está ali. Não está lá. Esse é o rei. Esse é o rei. Eita! Esse é o Braca. Ele tá lá deitado, assim, desse jeito. E no pescoço dele tá uma chave grande e grossa, assim, de ferro. É, sextavada, né? Porque ela é anã. É, sextavada. Isso. É. Porque tem pintura anã e sextavada. Tipo a chave lá do que abria a montanha do Smaug lá. Ah, isso. Porque ela era uma chave anã. Eu esqueci o nome da montanha. Que é a montanha solitária? Isso. The Lonely Mountain. Lonely, Lonely Mountain. Eu esqueci o nome da fortaleza deles. A fortaleza ficava na montanha. Isso. Deixa eu botar aqui. Ops. Aqui, ó. Eu achei. Então, essa aqui é a chave anã. Para o sucesso. E, então, ele tá lá, deitado. Cadê a chave? E a orgia continuando lá. Aí, ó. Tcharam! Ok. Essa ali é a chave que leva para o sucesso dos anões. E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer a magia. Eu vou castar a invisibilidade. Ela dura um D6 turnos, mais um turno por nível. Então, rola um D6. Um D6. D6? D6, D6, D6. Um D6 raso. Um D6. Então, 3 mais 5. Ela vai durar 8 turnos. Tá. Quase um minuto. Quase um minuto. Tem que ser bem rapidinho. Tem que ser bem rápido. Então, é isso que eu vou fazer. Vou aproveitar que ele tá lá. Como eu acho que eu não vou perder tempo colocando o veneno, o suposto veneno na poção. Porque eu vou perder tempo lá. Então, a minha intenção é ir lá, pegar a chave e... Quando eu julgar a minha magia é de invisibilidade. Invisibilidade. Sumiços, ativos. Você foi, você passou no meio das fêmeas trogloditas lá, em orgia. Chega até o Draca que tá sentado, tá deitado assim, na ponta da cama. Cama não. É um amontoado de peles. De animais. Do ninho. Do ninho. E aí, você vai tirar, né? Vai tirar ali com todo cuidado. Ok? Faz um cheque de destreza. Uma jogada de proteção de destreza só. Ai, gente. Eu devia ter pego uma faca pra cortar a cordão. Mas você tem adaga? Tenho. Você tem adaga? Eu não tenho no meu inventário, não. Eu tenho um cajado e uma varinha, não tenho adaga. Mas eu acho que o mamaco pode, mas eu não peguei adaga. Eu vou ser honesta, não peguei. Vamos lá. Se ele acordar, acordou. Cheque de destreza, né? Isso. Vai lá. Ai, não passei. Não parei. Na hora que você levanta, na hora que você levanta, uma das fêmeas olha assim. O que é isso? O que é que meus olhos estão vindo? A chave flutuando. A chave flutuando? O que é isso? Que loucura. E aí você vai continuar atirando. Essa foi a reação. Essa foi a reação. Você vai continuar e sair voando igual a chave assim? Não, né? Não, nesse caso, agora, eu não vou perder tempo tentando desenroscar do cabeção dele. Eu vou tentar arrancar ela e sair correndo. Beleza. Você arranca ela assim e sai correndo. A troglodita vira. Ah, fantasmas! Os fantasmas dos anões chegaram aqui. Aí o rei Braca. O quê? O rei? O quê? Aí você já está escapando pela porta? Sim. Beleza. Você escapa pela porta e você fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a fecha. Aí, logo depois, a gente já começa a escutar. Pum, pum, pum. Natal, o que é isso? Fantasmas! Escamoso, venha cá! Aí vocês escutam balançar assim. Pum, pum, pum. Pum, pum. E aí vocês vão correr. Cebo nas canelas. Cebo nas canelas. Volta, volta, volta. Então vocês vão voltar a sair correndo aqui, assim, ó. É, por exemplo. Nós vamos ter que dar uma volta enorme. Correr, correr, correr e se esconder. Vamos se esconder. Estão correndo aqui e vão vindo aqui. Vocês estão descendo aqui, né? Sim. Beleza. Aí quando vocês chegam nessa parte aqui, né, vocês já começam a escutar o barulho de perseguição atrás de vocês. Vixe, vixe. Vocês chegam aqui no rumo, aqui, vocês começam a escutar. Aí vocês veem um gigante, assim, quatro metros de altura. Nossa! E ele vem, pum, pum, correndo assim atrás de vocês. Vocês só veem ele, assim, a sombra deles. Nossa Senhora! Aí vocês chegaram aqui nessa porta aqui, ó. Nessa ponta. Tá. Né? Então quando vocês chegam aqui, tá na beira da cachoeira, aqui, aparece lá fora, né? Ó. O... O escamoso. O escamoso. Não, o escamoso. Como? Dá a volta? Qual dos escamosos? Os ilagórdia ou o ogro? Não, o escamô, o ogro. Uma mistura de ogro com negócio. Pixe. Misericórdia. Alguém errei aqui. É aqui, ó. Isso. Aí vocês chegam lá na entrada da caverna. Esse é o rei? Esse é o rei. Aí vocês saem correndo lá, chegam lá na entrada, na entrada lá da caverna e atrás de vocês, assim, vocês veem esse monstro. Olha, esse aqui é a entrada da caverna. Tem quantos monstros. Nossa! Que monstro rio! Ah, eu tô achando que é bonito. To the back, to the back. Nossa, esse aqui, ó. Né? E ele é enorme. Gigante. Cadê? Uns quatro meses de altura. Esse é o rei. Esse é o rei. Ah! Esse aqui. Ah! Ah! Nossa Senhora! Aqui é o tamanho real da situação. Vixe! Miserável. Minha chave! Minha chave! Sua nada. Irmãozinho! Ele pegou a minha chave! Esse aqui é o irmãozinho dele. Ele pegou a minha chave! Ah! Pode deixar que eu pego de volta! Sua nada! A chave dos anões. Ah! Esse aqui eu tenho que virar... Flip. O que é? Flip horizontal. Isso. É. Tchum! Tchum! É, vou botar tipo final final. Vamos colocar na Elza também? Oi? O flip horizontal na Elza também? Isso. É bom que eu estou sempre... É. Primeira coisa que eu vou fazer quando a gente chegar ali, é fazer o... É o... Ah! Você gritou? Beleza. Então, você gritou, os passarinhos e os animais começaram a berrar e tudo e tal. Bate no peito. Bate no peito. Mas, até agora, não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Aí, o Braca vira para vocês e diz o seguinte, olha, seus humanos malditos invadiram minha fortaleza, invadiram meu lugar, interromperam minha hortia. Droga! Dê-me, se vocês me deram de volta a chave dos anões, eu deixo vocês sobreviverem. Ah, já tentaram com... Não dá, não. Já engoli a chave. A chave é muito grande. Ah, mas ele não sabe. Vai que eu consigo. Ah, você escondeu o corpo, está escondido. Está escondido. Ah! Joguei aí na área. É só o blefe, é só o blefe. É só o blefe. Aí, ele fala assim, escamoso! Pegue a chave para mim e você pode devorar esses três. Muito obrigado, mozulio. E aí, é pau-pereira. Ai, ai, ai. Vocês podem arriscar e pular a cachoeira abaixo para fugir. Vocês estão assim, atrás de vocês tem a cachoeira e na frente de vocês tem esses dois. Eu vou fazer o seguinte, Nita. Eu vou, assim, meio que na surdina, assim, eu vou fazer o encantamento das cordas e vou fazer um, tipo assim, uma tirolesa daqui lá para baixo, assim. Entendeu? Ah, sim. Aí, assim que ele for atacar a gente, eu vou dar um sinal para elas e a gente pula e se segura na tirolesa e desce. Ah, tá. Mas aí, até lá, nós não temos que distrair ele, né? Não, mas é rápido, a corda é instantânea. É instantânea. Só marcar eles aqui. Porque essas vão fugir, mas eles vão ficar na cola. E é. Não sei não, é porque a gente pode até descer, mas eles pulam na água e alcançam a gente rapidão, né? Eles são jacarais, eles sabem nadar. A ideia é a gente arranjar tempo até chegar os gorilas. Uhum. Daí, isso aí vai ser problema deles. Vou botar aqui. Beleza. Então, eles chegaram aqui, desapareceram. Ah, pom, 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 pom. E aí, vamos rolar a iniciativa para ver se dá para fazer isso, né? Beleza. Da corda? É, para ver se eles têm um ataque antes e depois. O meu deu seis. Ok. Seis? Seis para mim. Deu quatorze. O Valon, deu quanto? O Valon, deu quatorze também. Quatorze. Então, Elza? Quatorze. Vamos botar treze. Vai ficar depois do barro. Escamoso, Valon, deu vinte. Soma três. Dezenove. E aí, o Rei Braca. Baracatunga, baracataca. Baracatunga, baracatica. Dez, mais três, treze. Nossa, vai ser uma confusão. Não, igual eu não, é. Deixa eu fazer uma... Então, ele fica doze. É. Não, dá para deixar ele treze, ela quatorze e eu quinze, né? Porque eu, como eu tenho mais que ela, mesmo assim... Mas será que você tem mais dezenas que ele? Não, mas mesmo assim, eu não começo antes do monstro. Ah. O camoso tem dezenove. Quatorze. É, aí tanto faz também, né? Então, deixa eu só organizar. Um momento. E sempre. Ok. Então, esse camoso vai primeiro. E ele, na hora, porque ele tem código guerreiro, ele, na hora, ele vê a Elza e fala assim, ó, quanto tempo eu não amassava uma desse tamanho. Então, ele pega a massa dele, tem uma massa que a cabeça da massa é um esqueleto de um outro monstro, tipo ele, assim, a cabeça da massa. Ele pega o... As duas mãos e... O... E o camoso esmaga. E vai em cima da Elza. O camoso esmeche. O camoso esmeche. Errou! Não, e tem mais seis. Esse errou mesmo. Ah, errou também. Errou? Pode continuar. Nove? Não! Ah, é que agora a... Ele bateu assim, a Elza pulou pro lado, ele bateu no chão e... Ah, ela abriu um buracão pro lado da Elza. A Elza pulou caindo moedinha, assim. Tling, 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 tling. Tava voando moeda pra todo lado. Não, Elza, não pule! Não pule mais, por favor. Ixi, toda... Tudo que ela se mexer aí, ela desviar, ela pular, ela agachar, vai cair moeda. Vai cair moeda. Então, agora é... É... Valor. Eu vou fazer a tirolesa. Tirolesa, manda a braça. Vou... Você quer que eu jogue com destreza? Ah, um ataque à distância, né? Ataca à distância. Tá. Vou jogar. Finalmente! Ó! Vinte? Vinte total. Show! Massa, massa, massa. Agora... Agora... Encanta a corda pra ela amarrar aqui numa estalagnite aqui e numa outra lá embaixo, pra gente poder... escorregar. Beleza! Manda a braça. Tá feito. Tá feito? Yeah. Nossa... O que que eu faço? Eu vou no escamoso? Só... Só... Ganha tempo. Não precisa nem... Fica atacar. Você coloca em defesa e, sei lá, defende a... Não, mas dá... Pode dar um golpe nele, né? É... Não, então é pra defender a Verusca? Isso. Ela tá fraquinha. Uh! Tá, aí você gasta a sua ação pra ficar defendendo a Verusca. Ah, tá. Então eu joguei nó. Isso. E aí... E aí o Seat, vocês duas, aumenta em mais dois. Eee! Mais dois. Vocês estão na defensiva. O Rei Braca, ele vai em cima lá da Elza, pra bater na Elza com o cajado dele, porque ele quer chegar na Verusca. A Elza se coloca, né? Na frente, né? Uhum. E aí ele dá uma pancadão. Ah, vem! Nossa! Ai, deu pra... Um pancadão. É um pancadão na Verusca de 25. Não, na Elza. Aí acertou. Na Elza. Nossa, se fosse eu, a gente ia... É, já tinha amassado, assim, virou uma pateia de... Uma pasta. Pateia de Verusca. E ele usou... Ele tá carregando um machado de batalha. Ele arranca o machado de batalha e bate, assim, em cima. Esse machado dele é melhor que o meu. Não sei lá quanto de dano. Mais rudimentar, né? Mais rudimentar o dele. É. O dele é 2d6. O dele também. Então, deu 6 de dano. Acertou, assim, o de raspão na Elza. O braço da Elza. Agora eu sei, Verusca. Eu? Putz, agora... Eu tinha pensado em usar o Enfeitiçar Animais no Grandão, só que ele só funciona com animais com só até 3 dados de vida. E ele é muito grande. Ele também é muito mais. Não sei se agora eu aproveito e puxo o carro pra tirolesa. E que eu tô com a chave e já fujo. Yes. Foge. Então, eu vou fazer isso. Eu vou correr pra tirolesa. Aí, eu vou pegar meu cajado, assim. E descer. De cajado. Vai de cajadinho. Faz um cheque de destreza? Pode fazer. Pra ver se eu não vou cair. Faz um cheque de destreza. Foi bem. Ai, não. Minha jogada de proteção é 13. Não, mas... Mas dá pra diminuir isso. Aí eu também posso dar a penalidade. Deu. Tá? Deu pra você fazer. Vou dar uma penalidade de menos 3. Mais 3, o seu jogado. Beleza. Então, aí deu 14. Deu beleza. Tô escorregando já. Fungindo. Fungindo caixado. Beleza. E aí, agora, é o escamoso. O escamoso, ele vai no valo. Sabe por quê? Porque ele viu que o valo é o próximo que vai descer. Yes. Então, ele fala assim, não, vocês não vão fugir de mim. Errou. Mas, valo mesmo. Ele bate assim, o valo, uhul, escapa dele. Eu viro mortal. E agora, Elza. Agora, eu... Você não precisa rolar. Você só rola o destreza com mais 3. Destreza mais 3? Ah, isso aqui, né? Não. Rola a sua destreza e você tem um bônus de mais 3. Então, é 20, 1, D20 mais 3. Não, não. Mais a sua destreza. Você vai usar a sua destreza e no resultado, você ainda soma mais 3. Yes. É um D20, você modifica o d20. É bobeira. Eu devia ter pedido para ela rolar a destreza e depois eu somo mais 3. Tá, então eu já... Tá. Rola a sua destreza. São 9. Você tentou agarrar, assim, o negócio, a corda e escorregou e não conseguiu descer dessa vez. Hein, Nitro? Eu não fiz a minha ação. A minha ação foi só fugir. Eu não posso tentar segurar ela? Não, ela não chegou a cair lá embaixo, não. Ela tentou agarrar a corda e a corda escapou da mão dela. Ela não conseguiu se segurar na corda. É só para dar a mão para ela poder fugir no turno também. Você acha que não caga? Eu não sei porque... Você desceu, né? Ah, eu já desci. Você já desceu. Você já desceu. Então, faltou só. Então, é o seguinte. A Elsa tentou pegar a corda, assim, a corda está molhada por causa da cachoeira e aquela zona toda. A corda escorregou da mão da Elsa. Só droga! Ela disse, droga! Droga! E aí o rei Braca, não, vocês não vão fugir de mim! Esses dois aqui já estão escapados. Não, vocês vão fugir de mim! Ele pega o machado dele e tenta acertar na cabeça da Elsa. Não vai acertar. Tadinha, ela está sozinha lá em cima. Ah, de novo! Que isso? Que isso, gente! Ah, inclusive eu esqueci de dar o... O dobro do dano, né? O dobro do dano, é. Vai tudo bem, foi valer minha. Pode tirar lá, mas... Vou rolar na aula, vou rolar de novo. Vamos lá. Nossa, que isso! E aí? Eu gostei que a Elsa morreu lá em cima. Gente, ainda bem que a Elsa... Não, morreu não, morreu não. Morreu não, tá de pé. Tá! Aí a Elsa caiu assim, ah! Tem aquele sangue, a cabeça meio viking. Sangue rolando nas costas dela, assim, e tal. Quase... Aí o Verusca, você está descendo, vocês escutam o berro da Elsa lá em cima. Você está lá no meio da corda, assim. Eu vou voltar para ajudar a minha amiga, eu vou tomar porção de levitar e vou subir lá. Eu vou, eu vou gritar. Então, beleza, toma porção, toma porção. Não, eu vou gritar, eu vou gritar. Vou gritar para a Elsa. Para a Elsa, fuja como uma aranha! Eu tenho esse negócio da aranha, né? Tem! O anel? Aham. Mas, e olha esse quê? Agora é escavoso. Mas agora é escavoso, né? Ah, é verdade. Ah, é não, então... Agora é Verusca. Ah, é? Eu tomei a porção de levitar para subir lá e me ajudar ela. Beleza, então você sobe lá, você sobe lá, tchoo, 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 tchoo. Aí você pode ajudar ela a escorregar, assim, você pode agarrar ela, assim, empurrar, e agarrar não, porque ela é muito pesada para você. Mas você pode pegar a corda e passar para a mão dela. E aí ela se joga lá pra baixo, a gente deixa escorregado pra baixo. Peso dela, desce ela. Enquanto isso, você fica aqui levitando do lado desses dois bolsos. Mas aí você volta pra descer, depois que ela caiu, você começa a descer. Aí o escamoso chega e fala assim, ó, eu também vou descendo essa corda. Aí o escamoso agarra a corda e começa a sacudir a corda pra vocês caírem na corda. Entendeu? Ele pega essa corda e diz, ó, vamos sacudir pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Aí agora vocês tem que fazer teste de força, vocês tomam a corda, ahhh! Passando um lado pro outro, assim. Todo mundo faz um teste, menos a perusca que tá linda e sorridente descendo pra gasinha, assim. Onde é que você tá parando? É isso aqui, né? É esse vídeo. Uhul! Uhul! Conseguiu! Conseguiu! Mesmo com as cordas abertas e vazando sangue. As vísceras caindo pra fora. Uhul! Eu vou... Eu não passei por um. Por umzinho. Por umzinho! Eu vou... Beleza! Você começa... Você solta na corda, assim, e começa a cair na cachoeira abaixo. Uhul! Mas ainda tem, assim, uns 10 metros até chegar no chão. Então dá pra você dar umas cambalhotas, porque agora a ação é sua. Você pode... Você tá caindo em queda livre. Você pode dar umas cambalhotas, assim, pra tentar agarrar a corda de novo. Isso! Eu vou... Vou tentar segurar a corda mesmo. Uhul! A corda tá balançando, né? Por causa que o cara tá balançando aí em cima. Então rola aí um teste de destreza aí. Eu vou falar... Mas antes de tudo, eu vou falar... Vai teia! E vou ativar meu anel de... De pata de areia. Pra ajudar a grudar na corda. Ah! Ótimo! Beleza! Aí você fala... Vai teia! Yeah! Oh! Roubou! Que agarrou e agora tá grudado, assim. É, agora eu não caio nunca mais. Isso! Elza! Você tá escorregando pra baixo o mais rápido possível, né? É! Shhh! Shhh! O rei braca fica lá berrando... Não! Vocês ainda... Nós ainda irão nos pegar vocês! Certo! E o escamoso fica assim... Será que eu desço? Não! Essa corda não vai te aguentar, seu idiota! Então eu vou cortar essa corda! Shhh! E aí, Verusca, você tá descendo de levitação, você escuta eles falando que eles vão cortar a corda. É o quê? Não! Eu vou usar... O... O... O animar cordas, ele funciona só... Não funciona... Ele já tá funcionando, porque é oito rodadas! É! É! É que eu não tenho força pra segurar a corda se ele cortar! O pessoal... Não! Mas... Você pode levitar pra cima e meter uma congelada na cabeça, na testa dele! Ah! Então eu vou fazer assim... Eu vou... Vou... Vou levitar até a altura dele lá e vou... 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 Vou fazer uma... Vou congelar, assim, a cara dele... Os olhos... Oh! Seu chato! Ah! Seu chatão! Ah! Vou esfriar a sua cabeça aí, que você tá... Cabeça quente! Beleza! Manda a brasa! Dá o tiro! Tchu tchu tchu! Os meus mísseis mágicos! Magia, magia, magia! Tcharam! Nove! Nove de dano nele! Beleza! Pode tirar dele lá! Menos um... Nossa senhora! Qual a sua experiência! Ah! Aí ele segura as mãos assim, né? E solta a corda! Ai! Ele bota... Ah! Meus olhos! Ah! Tenta acertar a verusca, mas a verusca fica voando e todo mundo, que nem uma mosca assim... Ah! Nem a pau! Nhe 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 nhe! Não me acerta! Nem a nhe 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 nhe! Nhe 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 nha nhe nhe! Estou parecendo um mosquito voando e volta dele! Nhe 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 nhe. Beleza! E aí o escamoso, ele gasta essa rodada assim, e aí o várum chega lá embaixo. A Elsas chega lá embaixo. o rei Braca fica chorando lá em cima e a Verusca vai escutar o rei Braca reúne-me todas as minhas tropas temos que recuperar a chave dos anões toda prioridade, vai lá escamoso pode chamar os 400 guerreiros que nós criamos lá gente, mas vamos ter que correr onde que é, eu nem sei pra onde a gente tem que ir tem que ir, agora tem que ir lá pra ruína dos anões a gente sabe pra que lado que é sabe né, tem um mapa interno a gente tá esperando os macacos aparecerem pra dizer pra gente onde é eles falaram que assim que a gente pegasse a chave, eles iam ajudar beleza, aí vocês caem aqui vocês estão aqui nessa região aqui no meio do rio vocês estão nadando lá no rio e tal, a correnteza é muito forte e tudo e vai jogando vocês contra as pedras contra os outros, vocês vão caindo aqui na corrente aqui vão caindo, chegando aqui a corrente vai levando e nessa parte aqui qual? vou mostrar essa parte aqui vai chegando e aí vocês vêm ver outra cachoeira de canteiras que estão aproximando vocês tem que ir pra beirada então vocês vão cair vocês vão rachar lá embaixo rola a força aí pra nadar até a beirada nada, nada, nada nada, nada nada, nada ixi Maria força eu nada aqui ó ó ó eu posso segurar alguém? eu não passei eu posso segurar? nossa a veluzica tá afogando nossa a veluzica o tio aí tá afogando e tá quase indo lá nossa agora a a mas eu tirei 20 no dado eu não posso segurar ninguém não? você tirou 20 no dado? beleza então é o seguinte você pode rolar de novo e você tem que passar num cheque de destreza pra agarrar um no nunca o outro no outro que os dois tão afogando e nadando assim pra pra um negócio ó lá de costas é destreza? isso isso destreza não 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 roubou beleza aí tá é é o seguinte você você foi você foi lá e é o os dois escorregaram da sua mão você vê que o Valon tá chegando mais perto da da cachoeira é se eu tivesse se eu tivesse fazer uma magia agora eu ia ter que rolar um teste de concentração porque eu tô me afogando né lógico você tá afogando exatamente eu tinha pensado em fazer uma barreira de gelo ali pra pra segurar pra gente pra gente não cair pra segurar então beleza rola um teste rola o teste de inteligência pra manter a concentração de baixo d'água enquanto tá bebendo água pra você tentar congelar aí ou então você pode fazer uma pedra de gelo assim pra se vir bem de balsa é ou então congelar não é a intenção é de fazer uma uma barragem assim tipo congelar a superfície pra pra segurar a gente a gente não cair pra baixo e poder se arrastando até a margem é tipo um dique um muro de gelo assim ó um muro de gelo a água passa e a gente não passa ah sei tá beleza é você passou na na concentração você conseguiu fazer isso mas vai durar uma rodada só porque uma rodada é suficiente pra água pegar e levar esse trem pra sempre aí vocês esbarram lá o que dá a chance pra Elza de novo tentar agarrar vocês e levar pra marco beleza vocês estão parados lá naquela barreira de gelo a barreira de gelo tá todo descontrolando tá todo caindo tá todo indo embora é 13 de novo né vai lá isso olha aqui 13 13 é não aí você consegue salvar a lua você consegue tirar a lua salva ela salva ela salva ela você vai pegar a verusca mais frágilzinha é beleza você pega a verusca e tira e aí o vaga tá caindo lá na cachoeira você tá caindo na cachoeira o que você vai fazer enquanto você tá caindo eu vou fazer o seguinte eu vou fazer pela primeira vez o meu poder racial eu vendo que eu vou me esborrachar lá no chão lá e nas pedras pontiagudas lá eu vou ficar imaterial beleza e você cai e cai e cai e atravessa as pedras assim né mas lá em cima a Elza e a verusca elas não viram você usar o poder aí elas derram né porque elas veem que você morreu não e agora nossa perdemos nosso amigo nossa e agora não vamos mais dividir o ouro menos uma pessoa vai dividir o ouro as pedras e pedras estavam tudo comigo isso ferraram é mesmo e aí Barro você caiu você tá aqui embaixo aqui você sai lá da água elas estão lá em cima e agora eu tenho que fazer porque vocês voltaram pros hexágonos e aí tem um esquema quando tá nos hexágonos primeiro rola um D6 pra mim pra eu ver como é que tá o clima que o clima da ilha é mágico e caótico então pode ter mudado me arrolar oi quem quer rolar eu rolo um D6 um D6 um 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 tá ensolarado e lindo o dia tá ensolarado e lindo não calor infernal tá quente começa a ficar muito muito quente e todo mundo tá comendo os dois em todas as ações então o calor começa a suar na hora que você sai o clima mudou entendeu e o clima agora tá o calor infernal tá quente pra caramba o céu fica aquelas nuvens dando relâmpagos verdes assim pra todos os lados nossa tá tá ok ok e então calor infernal e agora é e os gorilas tratantes agora é o seguinte bom pra gente chegar na aldeia deles a gente pode seguir o rio né de repente a gente acha os restos do valor ver se sobrou uma sombrinha pra contar a história isso agora vocês rolam um D6 eu quero ver primeiro a Verusca e a Elza rolam um D6 deixa eu ver se o Deus e o Lagordo tá nesse hexágono ai meu Deus cada uma rola um D6 ou qualquer uma? não qualquer uma rola agora aí Elza D6 6 não agora é um Valor rola um D6 pra ver se tá no hexágono dele 4 não também não isso então quando você sai daqui de dentro não se bem que 4 não é 1,2,3 porque esse biságono é que ele fica mais aqui é 1,2,3 ele apareceria nossa quase hein nesse 4 você vê lá tanto que esse lugar cheio de pegadas foi aí que vocês viram o Zilagordo primeiro você sai de lá de dentro né você sai de lá de dentro e quando você se materializa eis que aparece escondido né no meio da floresta e eis que aparece Chico Pança safado ele está de volta ele está de volta aí Chico Pança fala eu escutei nós recebemos os comunicados deixa eu trazer porque demoraram tanto só agora ah é porque foi muito difícil voltar até lá o Zilagordo perseguiu a gente por vários por vários territórios por várias áreas por vários hexágonos deixa eu abrir mais um aqui ai ai ok eu escuto um podcast de RPG em que o rapaz ele ele faz efeito na voz assim né ele faz efeito digital nas vozes para imitar os NPC só que ele não escuta o retorno com o efeito então ele está imitando um goblin lá assim com o efeito digital é não sei o que é não sei o que aí só que ele não está ouvindo os jogadores estão só que aí ele esquece ele começa a falar como mestre com voz de NPC ele fica na risada ele fica na risada dele ué o que está acontecendo então vocês agora ele fala assim não aí ele está falando assim agora eu vou matar vocês aí ele continua não aí o goblin pegou aí o pessoal fala nossa que goblin esperto esse goblin está sabendo demais é um goblin sabão ele sabe muito corte aí pois é o Valo encontra com o Chico Pansa o Chico Pansa e as suas duas companheiras elas morreram? não, não elas estão ali em cima está tudo bem eu vou agir como se eu não soubesse que elas que elas assim eu não sei que elas pensam que eu morri eu não sei que elas não sabem que eu me desmaterializo ah, entendi e aí e vocês duas vocês estão lá em cima o que vocês vão fazer já que vocês viram que o Valo morreu na frente de vocês bom, acho que é melhor a gente tentar voltar lá para a vila dos gorilas lá para a gente tentar se recuperar um pouco porque se o se o cara vai vir com o exército e pegar a gente aqui do jeito que a gente está a gente vai morrer vai, rapidinho eu estou quase esmaiando a gente não sabe do lado da dungeon então a gente vai tentar voltar para a vila dos gorilas é no caminho que a gente lembra que fez então vocês vão vocês vão tentar achar a vila ah, ok então aí então vocês vão aí vocês estão voltando pelo mesmo caminho vocês vão escalar descer, né? só pegar aqui beleza vocês estão descendo vocês começam a escutar as rosas né do Chico Pança e do Valo conversando e quando vocês começam a descer a encosta vocês veem eles estão lá embaixo conversando numa boa eu até vou falar elas lá não elas estão bem é a voz do Valo? ele está vivo ele já desencarnou e está assombrando a gente aqui? meu Deus mal desencarnou e já está assombrando aí eu chego aí pessoal olha só eu achei o Chico Pança estava escondido você olá gente olá como assim você achou o Chico Pança vocês morreram? não como morreram não a gente está tudo bem está tudo bem eu mas a gente viu vocês cair lá e se esborrachar nas pedras Chico Pança está morto também? está vindo falar do além? que morto? o que vocês estão falando? ah tá agora eu entendi agora eu entendi e agora eu saque dá uma caidinha isso é dá uma caidinha caidinha só rapidinho oi 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 a gente está escutando a gente dá para falar a imagem que parou hello hello agora não tem tempo hello my friend hello my girl hello 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 moraça voltou voltou tá voltado tá voltado aí beleza então o Malon veio do além então o que aconteceu com você? a gente achou que você tinha morrido ah é é é o o que vocês não sabem de todo o meu potencial? é aparentemente você tem potencial para não morrer eu eu se tem o potencial que eu tenho é esse de não morrer não aí aí as duas que moram na Ilha das Sombras e são na Tina elas lembram ah é verdade ah eles são os homens sombras é os shades é os shades mas é tão raro é tão raro o pessoal fazer isso porque não tem muita necessidade no dia a dia não é muito legal não a gente não traz não traz boas sensações não que bom que você está aqui Chico Pança leva a gente de volta para sua vila porque eu tenho que costurar as costas da Elza aqui ó eu não posso fazer isso com o Pantano com os crocodilos nos nossos calcanhar eles estão vindo para o exército mas vocês conseguiram a chave dos anões? sim conseguimos ah então nossa isso realmente é uma esperança para a gente quem sabe o rei Sumula ah mas não digam isso para o rei Sumula ele vai querer roubar essa essa chave de vocês porque ele ele não quer matar o Zilagone? não ele quer usar essa chave para controlar a ilha e controlar o Zilagode bom então vamos dizer para ele que nós ainda não conseguimos e fomos muito feridos e voltamos para nos recuperar e tentar de novo sim acho mais seguro eu falo isso porque eu sou parte de uma facção dos gorilas que querem ir embora dessa ilha eu já não aguento mais então você é um rebelde sim eu sou não sou um rebelde eu sou eu sou divergente então vamos fazer um acordo você é lá resistonso eu sou divergente é divergente quantos por cento divergente você é? eu sou 48% divergente 32% anômalo e 62% do setor 4 não não quantos por cento eu sou tá então nós vamos fazer um acordo a gente vai vai fazer não vamos não vamos contar para o rei vamos tentar acabar com os zilagode mas se vocês saírem da ilha vocês vão levar os náufragos que estão escravizados com vocês tudo bem nós levamos sim mas é para levar eles para salvar não é para levar para servir de lanche na viagem não 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 nós vamos levar para para encontrar um novo futuro melhor do que nessa ilha de pesadelos concordo então beleza então nós temos um acordo palavra de gorila palavra de gorila você não conhece o ditado gorila está certo gorila está sempre certo não conheço esse ditado na nossa ilha nós não temos esse ditado o macaco está certo mas gorila não é macaco e macaco não é gorila então o gorila está mais certo do que o macaco é igual jacaré e crocodilo jacaré e crocodilo também então beleza vamos lá para a tribo de vocês para a gente se recuperar ótimo não tem condições da Elza continuar andando com as costas abertas então vocês voltam vocês voltam lá para a tribo vocês retornam pela floresta com muito cuidado evitando isso e aí vocês vão voltando vamos lá aqui vocês vão voltando aqui no mapete vocês voltam aqui passam lá pelas lampreias só que as lampreias estão morrendo de medo do canto do canto novamente vocês vão andando para cá quando vocês chegam aqui rola um D6 um D6 se cair um Zela Vogue apareceu ai meu Deus não vou rolar não quem vai rolar quem? sou eu pode rolar você deu sorte antes a Elza só está rolando alto vamos ver R um D6 rola D6 rola D6 rola D6 rola D6 rola D6 e aí mudou o clima mudou o clima de novo rola o D6 de novo deixa que eu rolo do clima vamos lá clima 5 nossa senhora começa uma chuva de raios tchá 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 todo mundo rola cheque de destreza vocês começarem a correr quem não passar caiu um raio na cabeça é quanto é quanto passou você passou é cheque de destreza só falta eu com a costa aberta caiu um raio na cabeça eu eu plantei Verusca é nossa cara meus cheques de destreza Verusca é 1 D4 1 D4 mais 3 rola 1 D4 aqui nossa deu 3 6 6 de dano cadê a Verusca cadê o povo aqui eu não tô vendo o povo aqui não nós estamos no outro ah no outro no outro layer no outro layer isso ah não não é nessa não não é nessa não é do Chico Panza do Chico Panza eu só queria ver os XP os XP não os tem de vida não isso só eu levei dano só só a Verusca levei dano e aí vocês chegam lá na Vila dos Gorilas né cheguei a chamuscar meus cabelos estão em pé saindo fumacinha assim opa opa já ficou atraído já comecei a gostar foi com os cabelos em pé eu vou olhar para o dedo e falar assim how you doing vou até vou colocar um raio aqui porque eu levei um raio tô fumaçando deixa eu tirar o chico panza de perto dela e eu vou ficar perto dela agora só que eu tô fumaçando deixa a moscada qual que eu ponho de machucado ah tem um que tem o cara com dor nas costas põe esse é verdade ah embaixo tem um carinha lá com dor nas costas aqui a minha aqui é põe um monte porque tá só tá difícil não cada um pode pôr um ah legal eu posso pôr um nela pode ah então tá pronto ah eu tirei não consigo pôr mais de um eu acho que é porque a gente colocou ao mesmo tempo aí mas tá bom já dá pra entender que ela tá tá mal das costas my back is broken very good bem vocês voltam lá pra Vila o rei o rei é souula recebe vocês assim nem vai ser difícil ele acreditar na gente nós estamos todos estrupiados é mas mas ele agrair fala assim nossa eu fiquei sabendo vocês mataram o bergara matamos isso ficou muito bom é mas ó a gente voltou aqui tivemos que voltar porque a gente não ia conseguir enfrentar o rei e pegar a chave nesse estado que nós estamos é verdade quem sabe vocês possam nos ajudar bem tem mais pasta de banana é a mão eu posso nós podemos ajudar vocês escoltando vocês até as ruínas vocês podem tentar entrar nas ruínas sem ter a chave que é muito difícil já que vocês quebrado a gente não vai gostar da viagem não mas nós não podemos ir agora nós temos que descansar primeiro é tem que recuperar ah sim não tudo bem não tem problema minha esposa irá fazer o seu mingau de banana para vocês e a gente vai costurar as esses ferimentos não vocês podem ficar tranquilos mas o o que eu receio pelo que vocês estão contando o rei Braca irá deve estar perseguindo vocês por toda a ilha ele não gostou muito que a gente matou o irmão dele e cedo ou tarde ele chegará até nós até aqui é verdade eu vou mandar alguns dos meus guerreiros para patrulhar e para mostrar para eles que nós não estamos com vocês para falar com eles não sei se vai ganhar muito tempo mas talvez o tempo suficiente para o mingau de banana da minha esposa fazer efeito para eles em rei subula subula né subula subula você disse que tem um jeito de entrar nas ruínas sem a chave sim tem uma maneira mas é muito difícil muito difícil vocês vão ter que seguir um caminho que é completamente assombrado pelos fantasmas é famintos por almas dos anões barbas de ferro por isso é que é preciso da chave para entrar nas ruínas sem precisar passar pelo pelo cemitério dos anões barbas de ferro doga pena que não temos a chave ok eu acho que eu vou terminar aqui então a nossa sessão termina com vocês de volta lá na vila dos gorilas sendo costurados sendo costurados costurar as costas da elza e aí na próxima sessão a gente a gente vai na parte final vamos ver o que vai acontecer lá nas ruínas então é isso aí termina por hoje eu vou juntar todos os vídeos aqui da primeira dessa sessão de hoje e espero que vocês gostem o começo o áudio ficou meio esquisitinho mas depois aqui melhorou beleza não foi transmitido a gente gravou e os próximos provavelmente vai ser assim vai ser gravado e depois o pago depois ok é isso aí pessoal é, falta de julgar falta de julgar até mais tchau